Estamos ao vivo, ao vivo, continuando esse jogo maravilhoso que é Lost in Play, ele voltou um pouquinho meu save, tá? Então a gente vai tentar aqui, antes deixa eu só ver aqui a minha, o gerenciamento de transmissão aqui do Twitch. Piso, 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 legal, bacana, estamos bem, estamos tranquilos, estamos aqui com quantos megabits por segundo? 6.500, obrigado senhor, eu sempre fico impressionado com isso, mas estamos aqui de volta, como vai ser aqui para balançar? Vamos lá, pronto, a gente parou aqui, a gente cai no barco, né, aqui, meu vídeo está para cá, né, não lembro mais, demora bastante para carregar, Ah, é aqui que está, aqui que está cortando, então eu tenho que chegar para cá, isso aqui. Aham. Ok, ok. Ok. E agora? Ok. 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 Obrigado, Leão, mais uma vez. Monk Island agora aqui. Porto e Tuki. Níveis tão bons? Acho que tá 1, né? A fada sem cueca. Eles procuram o cachorro deles, não é isso? Não sei dizer. Não sei dizer mesmo. Tchakaluma! Tchakaluma. Tchau, tchau. Ok. Na dama. idente de qu fortunate novamente. applications arabes. Cochileiki. O que você pode fazer? Tchaia! Ah, agora eu controlo o navio. Cara, eu precisaria de mais um monitor para configurar tudo aqui. Espera aí. O Prism. Eu queria colocar o chat do Prism dentro do Prism. Mas ele não tem nenhum lugar para ele ficar. Não consigo colocá-lo, não sei que eu coloque ele em primeiro plano, não é? Beleza, vamos lá. Eu vejo isso. Vamos para cá, não é? Hum. Vou pegar isso? Não. Não tem nada aqui. Tem livros aqui, né? Um leão marinho. Um leão marinho. Um leão marinho. Vamos ver se a gente usa na aula do próximo semestre, né? Porque vai ter que ser em ótica. Um leão marinho. Um leão marinho. Então vamos ver se a gente usa esse jogo como parte do processo de aprendizado. Olha. Aqui numa ilha. Um leão marinho. Um leão marinho. bathing. Um leão marinho. Um leão marinho. Hanono marinho. Eu também como um fogulo marinho. Um gulinho. Olha. Ah, ela vai mergulhar. Não é isso, não é? Ah, eu vou ter que fazer o snorkel. Quer ver desse galho? Quer apostar? Vamos ver. Não consigo pegar essa caixa? Não. Ah, o peixe tem um snorkel que eles falaram, né? O peixe tem um snorkel. Vou chegar um pouco mais pra frente, pra falar um pouco mais no microfone. Ah, eu acho que vou aumentar também os níveis do áudio do jogo também. Não sei. Me digam aí se tá tudo certo ou não. Ah, é... Não, eu preciso ficar olhando... Não, eu preciso ficar olhando... Melhor... Ahn... Ahn... Por que que o peixe precisa de snorkel? Tem que pegar essa garrafa, mas o... O polvo não deixa, né? A lula não deixa. Xoi. Xoi. Se você tem um snorkel, já vamos logo pra cá. Mergulhar. Ninguém é burro. Ahn... Hã... Ahn... Agora o snorkel é pra superfície, né? Ahn... Olha aqui os peixes. Ahn... Tô meio que ouvindo o livro. Será que é a ordem que tá no livro? Então é isso... 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 Ahn... Ahn... A esquerda. Hum... É, é. Chorou que tipo? Isso é bom, cara. Eeeeh... Ah... Olha o piratinha. É por aí também, então. Ah, não. Ih, ele precisa de um... ...planador. Vou dar pra ela e pegar isso aqui. Ah, agora eu tenho dois inventários. Ah, eu posso dar coisa pra ele, né? Por lá. Ah, é o... ...espanador que vou ter que dar. Agora esse aqui eu não saquei esse... ...esse puzzle. Não entendi muito bem. Vamos ver aqui. Ah, tem um espinho ali. Tem esse que dá choque, né? Pelo jeito. Esse também dá choque e esse tem espinho. Então se eu tiver alguma coisa que precisa ser espocada, por exemplo... ... eu acho que posso dar um espinho, né? Tá bom. Essa minhoca eu pego... Ah, não. Pode. Certo. Então eu já entendi que eu preciso de um espanador pra ele, né? O cabelo dela. Muito legal. Puguei o boneco. Vamos... Ah, deixa eu ver esse livro de novo aqui. Ah, esse bicho come minhoca. Tem a minhoca lá. É tipo um counter aqui, né? Olha só. Entendi. Entendi. Esse bicho é com aquele troço ali. Esse bicho é com esse troço aqui. Esse com esse e a minhoca é esse aqui. Esse nada. Tá. Vamos... Vamos pegar esse boneco primeiro aqui. Depois a gente olhar esse novo. É muito complexo, né, velho? Aqui, ó. Tchau, apocalololo! Tchau, apocalololo! E aí, tá? Não tá mais aqui a Lula? Ah, o Vagalume que tem lá na... Ah... Eu posso usá-la pra decodificar mensagem. Isso é interessante! Acho que eu vou decodificar mensagem no livro então, não é isso? É. Olha lá. Ah, meu irmão, olha só. Exatamente. Dois. 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 Quatro. É isso aí que eu lembre. Quatro é o... Quatro. Eu não lembro. Eu acho que esse é o três. Isso. Vamos ver de novo. Quatro. Ah, esse aqui que é o três. Esse é o dois. E o barbatano é um. Esse. Vamos embora. Então, esse aqui... É esse. Esse. Não. Esse. O três agora é aquele. Esse. Ele virou um peixão? E agora? Minhoca. Ah, ele energizou a minhoca. Eu quero pôr a minhoca ali. Não vai? Ah, tem que dar para ele comer, então. Entendi. Aqui. Eu desço e mudo para ele, né? Tchau. Tchau. Eu não posso usar a coisa para mexer na garganta do bicho? Não. E aqui? Ah, não. É um espalhador mesmo, né? Ah, eu vou desentupir aqui o vaso. Será que eu jogo peixe também por aqui? O que é que eu vou fazer com ele? Vamos ver o que acontece. Será que eu tenho que jogar o peixe para ele e depois... Não. 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 Não é o caso. Ei, eu peço para ganhar e volta. Não dá? Ah, eu vou ter que ganhar dez votos. Olha lá. O irmão. Tá. Ah, ele anda todo só, né? Entendi. É eu contra ele. Não, cara. Ah. Ah. Vamos de novo. O meu vermelho. eu acho que eu tenho que fazer aqui é um aqui é dois ai que legal mas é difícil né a o que eu tenho que fazer agora Vamos lá. Vamos fazer isso. E aí, é uma merda mesmo? Uhum. Ah, bloqueou. Hum, miserável. Ai, gente, que difícil. E aí, gente. Não tem como fazer quatro aqui. Vamos mexer para onde? Vamos mexer ali. Não. Ah, eu ganhei. Não ganhei? Ah, miserável. Porra. Vamos mudar isso para cá. Ah, miserável. Ah, que saco, cara. Calma aí. E aí, gente. Eu posso fazer ali, né? Então, espera aí. Eu peço aqui. Eu vou fazer lá em cima. Ah, entendi. Eu peço aqui. Miserável. Não vi. Caraca. Quase eu consigo. Oh, do fundo bom. Calma aí. Calma aí. Esse para cá. Esse para cá. Deixa ali em cima. Mas como? Eu vou fechar aqui. Ah, entendi. Perdi aqui ou perdi? Calma aí. Vamos de novo. Uhum. 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 O que é que ele quer fazer? Pronto. Ih, otário! E aí, Jordana! Bem-vindo à live! Ha-ha! Rua Baloo! Esse é um jogo muito bom, cara. É um jogo de puzzle. Mas assim, o problema é que esse tipo de jogo quando você assiste alguém jogar, não tem muito o que fazer, porque ele é ponte em clique, né? É um puzzle. Puzzler. O que é que ele quer? O que é que ele quer? Mas é legal. Chama Lost in Play. O jogo tem para Switch e para PC. O que é que ele quer? Uhum. Oh! Caraca! Ah, mais um puzzle. Nossa. Nossa. O que é isso? Tem que chegar na parabólica. Entendi. E é um jogo, Jordana, que é jogado primariamente e tão somente com o controle, tá? Ele tem a opção de jogar um teclado, mas ele pede, essencialmente, um controle, porque realmente a interface é baseada nisso. Eu estava trabalhando com o Leão, porque é, de fato, um negócio muito legal para ser miótica, sabe? Isso aqui. A maneira como é feito, como é estruturado. Physics, bitch. Yeah! Science! Agora eu preciso... Eu preciso... Ir por esse caminho, né? Como? Empurrando para cá, agora. E ele também tem muita linguagem não verbal, Jordana. Então é legal, porque os personagens não falam. Falam. Eles usam uma língua tipo The Sims. Tipo... Então é uma língua bem inventada, né? Eu não... Eu não preste atenção se os fonemas fazem sentido, tá? Ainda. Mas... É bem legal. Olha! Ah! Eu estava tirando o submarino dali. Agora eu posso entrar no submarino e reservar o meu irmão. Ele está no peixe. Ai, gente. Muito bom, cara. Olha o meu cachorro. Olha o cachorro e o gato. Estou procurando eles, cara. Uhum. Tá, tá. Então eu vim aqui. Aí ele sai quando eu chego perto. Vamos ver se... Ah! Tem que ter um megafone. É assim. O jogo é isso aí, cara. Um minutinho. Eu vou passar um anúncio aqui. E eu vou ao banheiro. Eu já volto. Calma lá, calma lá, calma lá. Tchau. 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 Amém. 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 Estamos de volta. Cara, vamos lá. Eu preciso do... O fone aqui, que eu não estou ouvindo nada. Megafone, preciso do megafone. Megafone, 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 megafone. Aqui. Vou pegar. Aqui, nada. Escondeu-se. Peguei. Arrolha. Será que é a rolha? Será que eu vou colocar no cu do peixe? Pô, gente. Se eu conseguir vir para a direita, eu consigo chegar no peixe. Ah, não. Eu coloco a rolha aqui. Ele não sai mais. Eu pego ele aqui. Olha lá. Pronto. Isso serve para esse bicho aqui? Será? Bora ver. Não, não é nele. Ah, concha. Eu vou usar a concha de megafone. Quer apostar? Espera aí. Não é aqui. Ah, aqui. Ah, para iluminar. Eu consigo pegar ele. Pronto. Vai explodir. É porque tem um peixe que comeu meu irmão. E tudo que ele come, meu irmão pode pegar e estar dentro da barriga do peixe, né? Então, jogar pelo cu do peixe, tá ligado? É isso. Bom, tem um megafone aqui agora, né? Algo do tipo, né? Agora, Jordana, me faz um favor. Verifica para mim se está ruim, se está travando, se está lento. Porque, às vezes, para mim, a imagem que eu estou vendo aqui na Twitch fica lenta. Mas eu acho que é só o procedimento do jogo. Eu acho que não está dando nada para você. Porque eu vi o voz do primeiro jogo. Estava parecido, né? Mas não deu mais nada. Coisa de isso. Aí. Aliás, o áudio está bom? Agora é um bom momento para ouvir o áudio, né? Cordei o peixe. Quantas plantinhas? Quantas plantinhas? Quantas plantinhas? É, ele quer seis plantinhas dessa. Um. Oxi. Dois. Que diabo de... Quatro. Beleza, obrigado, Jordana. Três. Essa foi fácil. E aí já fica mais difícil, né? Acho que ele só quis estabelecer que é do maior para o maior. Bom, vamos consultar aqui os deuses da... Ó. Uma explosão. Então, este é o seu primeiro. Ah, não. Já estão aqui, né? Um. Que porra. É esse, será? É esse. É esse. É esse. Caralho. É esse. Eu acho que esse aqui é o último, né? É esse aqui. Será que é assim? Eu não fiz nada, então não é isso. Ai, cara, que horror. Que ódio desses... Ah. Esse não posso tirar, né? Nenhum desses dois eu posso tirar, tá? Espera aí. Vamos ver. Se fosse uma animação, né? Uma sequência de animação. Então, seria... Esse aqui, talvez. Esse aqui, talvez. Será que é isso? A Leandro falou que todas as vezes o jogo me diz o que eu tenho que fazer. Eu estou vendo ali que tem duas anteninhas, duas anteninhas acesas. Será que cada vez que eu coloco no lugar certo a anteninha acende? Eu coloquei em dois lugares certos. Então, eu coloquei tudo no lugar errado. Deixa eu ver aqui. O negócio é meu ainda ali. Não, não é isso. Meu Deus do céu, e agora? Hum... 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 Ué? Não teve anúncio? Deixa eu ver aqui. Se o anterior for o próximo, mais alguma coisa. Então, eu estaria aqui. Não é? E estaria aqui. E estaria aqui. E... Esse aqui. Esse aqui. Opa. Esse aqui. Aí. Hum... 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 Ah... Esse é os dois Aqui é dois Aqui é dois Aqui é esse Os elementos dos dois E aí vem três, três Dois Caraca, a antena é a quantidade de puzzles Tem que ter depois de ter mais um Ave Maria Um eixo asterestre Bom, aqui é um círculo azul grosso E um círculo laranja fino Círculo azul grosso E um círculo laranja fino Não tem isso Esse aqui eu não mexo Não, peraí Calma aí, calma aí Esses aqui são fixos Esse, esse, eu acho Ah, um círculo azul grosso Com um círculo laranja grosso azul fino Entendendo mais nada Ai, carai O que é que é isso aqui? Gente, eu aceito o backseat, tá? Não tem problema nenhum Estou sumindo da imagem ali embaixo Mais pra cima aqui Grosso fora Ah, peraí Grosso fora, fino dentro Grosso fora, fino dentro Grosso Fino Não tem um fino aqui Será que é esse? Se for isso Se for isso Não, acho que não é isso não Depois do laranja grosso Ah, é o contrário ali, né? Então, isso deve ser aqui Espera aí, calma aí É isso aqui Isso Isso aqui Tá, alternando, né? E aí, isso aqui Nossa, é muito complexo, cara Então, isso Tem mais um desse, né? Isso aqui Se isso é aqui Isso é aqui Minha lógica não faz sentido nenhum Ah Ih, tava certo Uou, eu tenho um brain Pronto Ah, é o spawnador que ele queria O irmão queria o spawnador Pra coçar a garganta do peixe Que ele tem engolido Percebendo, Jordana? Carrega, demora pra carregar pra caramba Acho que no Switch é mais rápido Ah lá Vai ver o cu do peixe, Jordana Ali, ó Joga isso lá Ué Aqui, ele pede o spawnador, né? Eu acho que isso não serve como spawnador Tem que ser um spawnador Entendi Não é o caso Então, bora ver o que eu faço Com essa plantinha Ah, eu não coloco nada Pelo cu do peixe Eu tenho que dar A ele que pomba É isso Ah lá Pronto, é isso mesmo Tava colocando pelo lugar errado Pelo buraco errado Ah, eu ganhei um balde Uau Estamos nos aventurando Bonito, cara Parece muito o Gravity Falls, né, Jordana? Chegamos Não, chegamos? Ah, aí Caralho Porra Essas Telas de carregamento O cara tá vendo um Descobre o canal Em 3D Olha só A distância da casinha que eu quero Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ei Olha a fada De cueca Ah, não tem que ter lua, então Certo Melhor correr Vamos correr, então Caralho Tudo isso Parece os anões de Guarafua, não parece? Que ajudam ele com as armas Não, não é? 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 Ah, que legal Eu tenho uma ideia Tecido, patins Cabeça de dragão Cabeça de dragão Pronto Há bem Aqui Aqui O que é isso? Hum! Hum. Cuidado, Pentiman! Que porra é essa dele? Que porra é essa dele? Ah É, não, aqui é o controle É a filha Muito legal, cara Ah Aqui é a mão Tá, tá na hora então Pô, esse maluco não acontece a nada Que saco Olha o Randy Do monstro S.A. Pronto Uma coisa eu peguei Hum Uh Ah Tem uma parte ali que tá verde Né? E aí Eu acho que eu tenho que Eu não posso me mexer enquanto tá verde Tipo Limbo, essas coisas né? Olha lá Agora eu mexo, aí ele pega Uhum Uhum Pegar o rabo e o seto Não vou pegar o rabo Quatro, cinco e seis Tá, então aqui é quatro Tá fácil Quatro Oh, caralho Seis Cinco Isso, não é? Uh Por que você não pega nada? Não Eu tenho um contador de grama ainda, né? Posso usar aqui, será? Uhul E aqui? Uhul Ah, isso... Não. É o momento que as vezes calenta o jogo para mim, mas rapidinho passa. Para cá. Nada. Nada. Não. E agora, o que eu faço? Só o patinho está disponível aqui. Ah, eu tenho que pegar aquele fusível ali que queimou no outro 4. Eu faço isso. 1, 2, 3, 4. Eu vou para cima ainda. Ah, pronto. Uhum. Uhum. Bracanada. Ah, então é só isso. Estão nessas plaquinhas, então eu posso subir? É isso? Agora... Ah, tem mais uma coisa para lá que é o K. Entendi. Vamos ver aqui então. Tem mais coisa para lá que eu busco. Entendi. A luz aqui. Tira. Não. É uma. Duas. Três. Uma. Duas. Três. Quatro. Pronto. Não deu. Uma. Duas. Caraca, doido. Uma. Duas. Três. Quatro. Pronto. Ah, peguei a fita. Três. Três. Quatro. Pronto. Usou para abrir o Fusca do outro lado lá. Vamos colocar o VHS para ele aqui. Uhum. Deixa eu mudar. Fala sério, cara. O que eu faço aqui agora? Ah, entendi. Calma aí. Deserto. Laranja. Amarelo. Amarelo, né? Verde. Azul. Verde. Morrer. Hum... Onde que eu começo? Onde que eu começo? Amarelo. Minha. Minha. No. E o isto. lighas. Poldão. Amarelo. Neapelão. Para melhorar. Com os crOOOO's sofrangos. Eu começo na praia que é amarelo, eu entendi ali, praia é amarelo, a flor é azul, montanha é laranja e floresta é perda, mas onde que eu começo, não tenho dizendo, vamos pra frente aqui, laranja, se eu sigo esse mapa, eu digo amarelo, pra frente é laranja, eu julgo que é naquele ali, pra frente vai dar laranja de novo, isso, pra frente vai dar floresta, isso, esquerda floresta, aí não sei mais, direito floresta? Não, deu praia agora, não sei, muito complexo, por floresta, eu acho que tô ali em cima, então esquerda, pronto, é isso, é isso, caramba, que loucura doido, pra casa, porra, um volante, ah, o volante é pra eu colocar naquele negócio ali, ó, aqui, aqui, pronto, pronto, ah, um, um acaba à esquerda, um acaba à direita, e um acaba ao centro, então aqui, eu pusei aqui, e aqui só o de baixo, aqui só o de cima, eu pusei aqui, não, jordano, não, aqui é só switch, e pc, poderia ser no xbox, né, mas ficou Não sei porquê, mas é isso aí. É o que é. Beleza, vamos lá. Um tablet aqui. Ah, é o mapa. Tá, é o mapa. Não, o tablet é o mapa. Aí eu já fui, já peguei a fita VHS, então pra cá. Aqui. Não, não é o caso. Eu preciso do fusível, né? Aqui, ó, o fusível. Tem o fusível ali. Como é, não tem que ir pra frente aqui, né? Deixa eu ver o que dá. Vim, G. Se eu for mais, ele para, então. Ó, lugar. Ah, não deixa eu passar. Tá bom. Esse rabo. Bom, eu usei lá naquela roldana, esse cano. Ele deu alguma coisa que eu não lembro o que que era. Vou lá e ir lá de novo. É esse cara daqui. Já foi, não precisa mais nada aqui. Ali também. Aqui, né? Não segura, não é isso? Rui lá, Pentimon. Ah. Aqui, ó. É. Não sei. Eu der isso pra ele. Não. Eu der isso pra ela. Não. Por que que eu posso... Por que que eu posso... Isso aqui não. Ele não faz nada, né? Só pula. É que ele não aciona mais nada. É só desligar isso aqui. Vou ligar os três. Posso ir lá de novo? Por que? Por que? Nada. 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 Onde não? Nada. Nada. Ok. Esse goblio é maluco Vai pôr na jaqueta, irmão? Ah, tá Bom, conseguiu o tecido, né? É isso Falta agora o patins E ela desmontar Isso aqui, né? Tá bom Vamos lá Preciso fusível ainda Nada Preciso Pegar aquele fusível para colocar aqui É isso Agora como? Ah, meu Deus Céu Ok, não alcança Mas e o cano? Não alcança O cano É possível O cano não gira aqui porque precisa de uma alavanca, né? O que é que diz aqui? Mudou. Agora é uma mão ali. Pronto, Raben. Estou tocando para ele. Não dá? Não dá? Ó. Pronto, Raben. Pronto. Ah, ele vai dobrar? Já me dá uma... Uma... Isso aí. Agora eu boto aqui. Certo, ó. Enche o balde d'água. É isso mesmo, olha lá. Enche o balde d'água. Aqui, ó. Pronto. Aí eu pego o patins e o fusível. Entendeu? Entendeu? Nos outros puzzles, ele eliminou as telas que eu já resolvi. Podia fazer isso aqui, né? Olha só. Não dá pra caramba. Aqui. Uh. Olha o dragão. Acabou o dragão. Olha o gato. Ah, gente. Muito legal. Muito legal. Uh. Olha. Ah, porra. Não dá pra ver. Não dá para ver. Ah. Ah, cara. Ah, cara. Esses símbolos que estão na esquerda, vamos fazer alguma diferença daqui a pouco. Tá bom, então calma aí, vamos ver o começo. São quatro símbolos que eu preciso identificar, bom, eu identifiquei dois ali já, né, e a direita talvez, vamos supor que seja direita, né, tem essa pedra aqui, pra baixo, pra baixo e direita, esquerda, né, não sei, barra, direita, esquerda, a esquerda, aqui que eu não sei, Embaixo, direita, esquerda. Embaixo, direita, esquerda, em cima. Nós. São esses quatro símbolos aqui. Saber o que um significa. Ali. Ele repete aqui. Esse. Esse e esse aqui. Deve ser. Embaixo, direita. Complicado. Aceita o backseat, galera. Aqui é o contrário de aqui. Mais ou menos. Tem uma etapa que não tem ali. Agora tem essa seta para a esquerda. Que eu achei que fosse. Ah. Entre os dois dragões. Depois. Calma aí. Depois. Entrei. É isso. Peguei o cetro. Deve ser esquerda e direita isso aqui. Esquerda e direita. Aqui. Vamos supor que o primeiro é esquerdo e o segundo é direito. Como é que a gente tem aqui? Nada. Tem direita, né? É. Direita. Mais um outro símbolo. Ele está aqui também ao contrário. Contrário. Bom. Ali deve ser direita. Esquerda e direita. Então aqui ficaria. Alguma coisa esquerda, né? A gente já não sei o que que é isso. Aqui ó. É esse símbolo aqui. Tem que usar aqui. Mas para pegar. Calma aí. Calma aí. Bom. Ali está ao contrário, né? Invertido. Olha só. O símbolo ali em cima. A esquerda. Aquele traço. Aquele raio. Aquela bola no meio. Está ao contrário aqui ó. Está girado. Aqui. O último ali ó. Está vendo? Em cima. Direita. Esquerda. Vamos considerar assim. Esquerda para baixo. Não. Esquerda para baixo. Para baixo. Direita. Foda-se. É isso. Esquerda. Para baixo. Para baixo. Para cima. Não é isso. Não é isso. Tem alguma marcação aqui que me diga alguma coisa do tipo? Umas ranhuras, né? Em cima e embaixo. Nas pedras. Umas ranhuras, né? Tem isso aqui também que eu não sei porque que serve essa merda. Aqui ó. Tem nada no meu inventário. Não posso sair. Calma aí. Calma aí. Vamos para o intervalo. Eu vou assistir de novo. Rapidão. Anuncio. Vão virar Asp拉zья alguma coisa. Pra sinal. Pai 작al. Vão virar de chusalera. Vão virar. Amém. 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 Voltamos. Minha farofa. Hum. Amém. Vamo lá. Ué, gente, eu não fiz o anúncio, não? Estranho. Eu achei que tinha feito anúncio e tinha preparado mais um anúncio aqui agora. Tudo bem. Vamos lá, vamos ver aqui qual é a ordem dos acontecimentos. Tentei ver essas runas, acho que não é isso. O que é que pode ser? Será que tem aqui o que tem a ver? Aqui está repetido, né? A cabeça do dragão. Será que é isso? É o que eu quero, né? Então, aqui não tem cabeça do dragão. Aqui está para baixo. Direita. Esquerda. Vou tentar aqui. Nada. Esquerda. Direita. Não é isso, não é? É direita e esquerda, né? É isso. Era a cabeça do dragão. Tá bom. Vou pegar. Vou pegar. Não posso sair. Eu não posso sair também, então. Não faz. E... Mais puzzles. Caralho, cuzão. Ok. 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 Por enquanto foi ok. Unữa. Hum. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí, não é assim. Caras, eu acho que eu vou almoçar. E eu volto de noite com o resto do jogo, então. Pode ser? Olha só. Peguei. Eu vou pra frente, meu amor. Peguei a galinha. Peguei a galinha ou eu dou um jeito. Peguei a galinha, a gente vai almoçar. Caralho. Sumiu a galinha? Ah, está ali. Ah, mas deixa eu fazer. Ei. É bom? Eu vou jogar, né? É isso. Eu não pego ela. Esse aqui, eu vou jogar. 10 coroas. Não tem. Não quer vender, caralho? Bicho. Bom, é isso. Eu vou salvar aqui. Não tem como salvar, né? Bom, tudo bem. A gente joga mais tarde, então. Eu volto hoje de noite pra gente terminar esse jogo aqui. Terminar, terminar, terminar. Porque eu não imaginava que ele fosse tão comprido, na verdade. Certo? Então, aí, muito obrigado quem veio. Muito obrigado mais ou menos a Leão. Eu sou a Dana e Yuri, que estão patrocinando o canal. Um beijo a todos. A gente volta mais tarde. Hoje ainda, tá? Tende o olho aí no Instagram. Vou avisar lá, tá? Beijo. Até mais. Tende o olho aí no Instagram. 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 O que é isso?